Aquele dia Sou foda na cama de esculacho Na sala ou no quarto Não recuou no carro Eu sou sem risco Melhor que ser marido Sou foda no seu amigo Aquele ano é tão perigo O arroz do arroz O cara é interessante Sou foda no seu arroz Aquele ano é o seu brincante Não esqueça Que eu sou vagabundo Depois de a putainha Começou lá no mundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas coisas de tomar Não consegue enlouquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas coisas de tomar Não consegue enlouquecer Aруbecer Turma É traição, é traição Tomás é romance Amor é amor e romance É traição, é traição Tomás é romance Amor é amor e romance